Aí buzineiro, auto-socorro aqui, ó, show, né? Precisa de socorro, tá lá, ó, chama. Aí vai vir tocando essa buzina aqui, que é a marítima mais forte do mercado. Ficou muito top, hein? Uma corneta, tá ali, ó, viradinha pra baixo, no esquema. Escuta lá, buzineiro. É, show de bola, é da só buzina.